O coração aderiva na embarcação de papel E o sangue escala a artéria praticando o rapel Quando a razão afogada em sentimentos banais Sem leme a mente navega na tempestade voraz E o navegante perdido procura a luz do farol No mar de sonhos contidos o peixe morde o anzol E o artifício da vida se esconde na amplidão Se pare ser impossível procure a solução De um sofrimento terrível se tira sempre a lição E a aflição se vai Se navegar é preciso Eu sigo a luz do farol Farol de Alexandria Brilhando no arrebol E o artifício da vida se esconde na amplidão Se pare ser impossível Procure a solução De um sofrimento terrível Se tira sempre a lição E a aflição E a aflição se esvai O coração aderiva na embarcação de papel E o sangue escala a artéria praticando o rapel E o sangue escala a artéria praticando o rapel